Pim Pong Oi, oi Oi, oi Inscreva-se Pum, pum, pum Chiqui, chiqui, pum Pum, pum, pum Ponto Dino, é! Sou a Gali Mimo, dinossauro mais veloz Gali! Salto com as minhas pernas longas, Gali Mimo Gali! Sou a mestre das corridas, ha, 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 ha O dinossauro mais veloz, Gali Mimo A Corrida de Dinossauros Senhoras e senhores, hoje é o dia da Corrida de Dinossauros Eu sou o Peter Anodonte e serei o apresentador Na linha de largada está a vencedora do ano passado, a Gali Mimo E nas laterais estão o Anquilosauro e o Brachiosauro Ei, Anquilosauro Você vai competir também? Deve ter sido difícil chegar até aqui com essas pernas curtinhas Seu lerdo! O quê? Lerdo? Se eu ganhar Vocês têm que parar de zombar de mim Ha, 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 ha Você acha que vai ganhar de mim? Ha, 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 ha Quando eu começar a correr Ninguém conseguirá acompanhar essas Pernas longas Eu sou o dinossauro mais veloz, Gali Mimo Ai, ai Uau O seu corpo é enorme Você deve ser muito pesado Você consegue correr? Não preciso correr Porque meus passos são largos Ha, andei só um pouquinho e já estou com fome de novo Nham, 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 nham Por que eu estou sempre com fome? Nham, 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 nham Ah, Gali Mimo e Brachiosauro estão lado a lado Ele é mais veloz do que eu pensava Mas que cheiro é esse? É o cheiro da minha fruta favorita Eu vou comer algumas e depois volto a correr Ah, o Brachiosauro está parando para comer frutas no meio da corrida Ah, haha Obrigada por desistir Não estou vendo o anquilosauro Acho que eu vou ganhar agora Que calor Vou descansar um pouco Ah, ah Na verdade, eu estou tão cansada Ah, Gali Mimo Como você consegue dormir no meio da corrida? Ah, parece que não tem jeito Vou ver onde está o anquilosauro e depois te conto Ah Ah, anquilosauro! Nesse ritmo é melhor desistir Desistir? Eu não vou desistir Minhas pernas fortes não precisam descansar Eu não sei o que significa desistir Uau, que espírito de competidor Vamos ver o Brachiosauro de novo Ai, ai O Brachiosauro comeu todas as frutas da árvore Pare de comer É hora de voltar para a corrida Ah, olha lá Olha lá Estou vendo o anquilosauro outra vez Eu nunca Desisto Ah, anquilosauro, você está indo muito bem Força aí Anquilo, anquilo, anquilosauro Logo mais teremos um vencedor Vencedor É Eu cheguei primeiro Ganhei O vencedor da corrida de dinossauros é o anquilosauro Ah, o quê? Isso não é possível Vale-vimo Você não pode mais me provocar Ah, eu perdi a corrida Ah, você é mesmo incrível É um prazer anunciar que o anquilosauro ganhou a corrida Ah, o Brachiosauro está vindo? Ou será que ele... Nham, nham, que delícia Nham, 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 nham Dinossauro meio ave, gale-mimo Corpo de armadura, anquilosauro Pescoçudo e guloso, brachiosauro Piterossauro de picolongo, piterarodonte Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Eu vou subir! кли箱 no YouTube